O Brasil em Dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil, que vão ao ar até 31 de dezembro. Hoje vamos acompanhar o que disse o ministro do Turismo, Gilson Machado, sobre os incentivos do governo federal para o setor retomar as atividades após a crise gerada pela pandemia. Ministro, vamos relembrar as principais medidas adotadas pelo Ministério do Turismo para combater a pandemia de Covid-19 aqui no nosso país? Foram várias medidas. Uma das mais importantes foi a que salvou os empregos, através do MP que a gente conseguiu que se mantivesse o maior patrimônio que a empresa tem, que é o seu capital humano. Nós, através da flexibilização das relações de trabalho no setor, muitos cases turísticos, muitas operadoras turísticas, hotéis, restaurantes, enfim, puderam fazer um acordo com seus funcionários para diminuição da carga de trabalho, enfim, de várias maneiras. A gente teve também a MP do Fugetor, que liberou 5 bilhões de reais para atender o trade. Isso daí foi capilarizado em quase mais de 20 instituições bancárias no Brasil todo, diga-se de passagem, e que ajudou muito também a manter o fluxo de caixa das empresas. Outra medida muito importante foi a lei Aldir Blanc, que contemplou toda a cultura do Brasil, todo o setor cultural, através dos estados e municípios. E pela primeira vez na história do Brasil, o presidente Bolsonaro conseguiu manter 4 mil secretarias de cultura com verbas públicas. E outra medida importantíssima que nós fizemos em parceria foi o PRONAMP, que contemplou 20% dele no setor de eventos, também mantendo o fluxo de caixa das empresas, o dinheiro ao custo mais barato. E outra medida importantíssima na pandemia foi o selo turismo responsável. Os protocolos de segurança que foram estripulados pelo Ministério do Turismo. Mudou a história do turismo no Brasil. Inclusive recebemos moção de aplauso da Organização Mundial do Turismo por isso daí. E você sabe, o Brasil agora entrou na Organização Mundial do Turismo no Conselho Executivo. E também acabamos de ganhar um escritório regional para as Américas aqui no Brasil, com concorrência com outros países, inclusive a Argentina. E se nós não tivéssemos feito o dever de casa, de combate à pandemia, número de vacinados do Brasil que já ultrapassou os Estados Unidos, número de Covid no Brasil, praticamente, graças a Deus, a gente já pode dizer hoje que o Brasil é uma página virada na Covid. Ministro, a pandemia, a questão do fechamento das fronteiras, ela serviu principalmente para o brasileiro reconhecer, redescobrir ou descobrir o nosso país. Um dos programas que estimula é o viagem pelo Brasil. Qual a importância do programa nesse momento? O nosso turismo evoluiu muito, o nosso enoturismo das vinícolas da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha. Eu estive em Flores da Cunha, agora há pouco tempo, estive em Nova Pádua, estive em Rancho Queimado, na Serra Catarinense. E é maravilhoso lá, o vinho Pinot Noir, o espumante brasileiro, o vinho branco brasileiro, da uva Sauvignon Blanc, da Chardonnay. Você já vê uma qualidade excelente que se compara a qualquer país produtor de vinho do mundo, entendeu? Não é porque o nosso terroir, a nossa terra é diferente, que o vinho da gente seja pior, não. A gente não tem a obrigação de ter o mesmo sabor, porque o nosso solo é diferente do solo da Burgonha. Mas o nosso vinho é feito com a mesma tecnicidade, com o mesmo esmero, com o mesmo empenho. E outra coisa, com os mesmos descendentes de europeus, que são os brasileiros, que são da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Então a gente, às vezes, tem um vinho que tem um sabor diferente, mas a mesma qualidade. O mundo descobriu o turismo brasileiro? O presidente Bolsonaro foi na ONU, deu um discurso exemplar, mostrou, ninguém contestou. Então isso, hoje, graças à conectividade, à internet, às redes sociais, a gente está conseguindo capilarizar isso, através das nossas participações em feiras, em eventos internacionais, com nossa equipe técnica. E a gente está, sim, gerando uma curiosidade do mundo, tanto é que o nosso pavilhão na Expo Dubai está entre os quatro pavilhões mais visitados da ExpoMundo. São 190 países que estão lá concorrendo para mostrar, na realidade, cada um o que o país tem de melhor oferecer. Nós estamos entre os quatro mais visitados. Já recebemos, eu acho que, mais de 500 mil pessoas visitando. O nosso forró é reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Inclusive, estou sentindo falta do fôlego da sanfona aqui na entrevista. O que isso representa para o turismo nacional? O forró faz mais de 30 anos que já merecia ter se tornado patrimônio cultural e natural do Brasil, de direito. Porque, de fato, o forró já era patrimônio cultural do Brasil, bicho. Não tem como não ser, cara. É o ritmo que mais contamina, é o ritmo que influenciou o sertanejo. E a gente conseguiu, através do IFAM, diga-se de passagem, por unanimidade, o empenho pessoal do presidente Bolsonaro, o forró é agora, de fato, e de direito, patrimônio cultural do Brasil. Você pode perguntar, isso daí vai beneficiar o quê para o cantor do forró, bicho? Para quem está me ouvindo agora, chega mais perto do rádio. Antigamente, o artista do forró, ele tinha muito pouco acesso a políticas públicas, pelo fato do forró não ser patrimônio cultural e material. Mas hoje, através disso, o forró tem, sim, acesso a políticas públicas. Você vê que o forró, o que é acesso? Você tem acesso a dinheiro, recurso federal, para projetos, para capacitação de jovens, para formação de orquestra de sanfona, de ritmos, para divulgar o forró lá fora, no exterior, fazer turnê lá fora de artistas de forró, mostrar o nosso ritmo. Ficou mais fácil agora. A entrevista completa do ministro do Turismo, às 7 da noite, no programa de rádio A Voz do Brasil e nas redes sociais da TV Brasil.